NICOLAS GABRIEL Vai galera coração, solta a voz, bate na palma da mão Vai galera coração, diz que sim pra emoção E a galera tá no pico, todo mundo animado A festa começou, ninguém vai ficar parado A música no ar, o clima contagia O chão é pra você liberar a energia E aqui tá bom demais Mas todo mundo no envolvo É muita emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai galera coração, eu quero ouvir a mocidão E eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu É, vamos lá Vamos lá, Júlio Júlio Vai galera coração, solta a voz, bate na palma da mão Vai galera coração, diz que sim pra emoção E a galera tá no pico, todo mundo animado A festa começou, ninguém vai ficar parado A festa começou, ninguém vai ficar parado A música no ar, o clima contagia O chão é pra você liberar a energia E aqui tá bom demais E aqui tá bom demais, todo mundo no envolvo É tanta emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai galera coração, vai galera coração Vai galera coração, eu quero ouvir a mocidão Fazer isso assim, ó E eu, 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 e eu É tanta emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai galera coração, eu quero ouvir a mocidão Chega aí, chega aí, eu quero ouvir E-e-e-oh, 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 E-e-e-oo, E-e-e-oh, E-e-e-e-o, E-e-e-oh, E-e-e-e-oh, E-e-e-e-oh, E-e-e-e-o. Olha aí, gente! Muito obrigada! Muito obrigada, uma honra, amor. Nikolaus, obrigado por dia. Viva Nikolaus! Caramba! Quanto talento! Só artista fera nesse palco. Impressionante. A gente lembra quando a gente era criança. Seu Raul, saudade grande. E olha, seu Raul, faz acho que seis anos, a primeira vez que eu cantei com vocês, não sei se vocês lembram, né? Mas eu já cantei uma vez com vocês há seis anos atrás. Isso é um momento da minha vida que eu... Aqui no palco do vovô Raul. Isso é uma emoção tão grande na minha vida. Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque... Pra nós também. É uma honra de verdade, é uma honra de verdade. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Nicolás Gabriel. Obrigado. Vai com Deus, viu? Muito obrigada, gente! Tchau, gente!